Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo e nós vamos visitar o Arco do Triunfo. Eu acho que falei para vocês em um vídeo, mas todo primeiro domingo do mês, vários museus e monumentos abrem as portas gratuitamente ao público. Então a gente vai subir no Arco do Triunfo e vou mostrar a vista para vocês lá de cima, que é linda. E agora eu estou entrando no metrô, nós vamos para a Avenida Champs-Élysées para ir no Arco do Triunfo. Então vocês vão comigo. A Avenida Champs-Élysées para ir no Arco do Triunfo e o Barça do Triunfo. Então gente, agora nós chegamos aqui no Arco do Triunfo E o arco fica no meio de 12 avenidas Então não tem entrada A gente não tem como atravessar aqui e ir para o arco A gente tem que entrar, não é a entrada aqui subterrânea Que eu vou mostrar para vocês agora Vamos lá Então gente, a entrada é essa aqui Que fica na avenida Champs-Élysées E aí E aí E aí E aí E aí E como sempre, muitas escadas Aqui sempre tem escadas para subir E já estou morrendo Gente, ainda bem E colocaram um banco aqui no final Porque tem todo mundo morto aqui E subir Olha só Muita gente parou para descansar E para tomar água Porque a subida é difícil E ainda não acabou Chegamos só no primeiro piso E ainda falta o resto Olha só gente Então é essa visão que a gente vai ter lá de cima O arco Ele fica no meio de 12 avenidas Olha só que lindo Chegamos aqui no alto O difícil vai ser achar no lugar Para fazer fotos e vídeos Tem muita gente E todo mundo aqui Apreciando a paisagem Nossa, o sol apareceu Olha só Que legal E aí E aí E aí Gente, tá muito frio aqui e tá ventando muito, mas aqui ó, é essa vista aqui que dá pra ver aqui em cima. E o dia tá bem bonito hoje, de manhã tá bem feio, tem que ser meio cinza, mas agora tem sol, o dia está lindo. Olha só, eu estou no meio da avenida, da Champs-Élysées, o arco do Triunfo está ali atrás, como vocês estão vendo, e não tem carro, a avenida está totalmente fechada. Gente, eu acabei de sair da loja H&M e eu entrei só pra dar uma olhadinha, e olha só. Bom, gente, então foi isso, eu mostrei pra vocês um pouco do meu dia, um pouco do meu domingo, e é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!